Ele é um estilo diferente, com funa, vista real da artista espanhola A nossa mudança de África, a África nos ofre, fazemos nosso trabalho, busca nosso direito, beijamos com alegria, amunizamos a todo o povo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá